Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores acompanham por meio de TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar os amigos João Coutrinho, os amigos Marcelo Vieira, meu quase ex-secretário de Comunicação, Marcelo Vieira, meu amigo particular, Álvaro Luiz, repórter feliz. Um abraço a todos vocês da comunicação do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, infelizmente o líder do governo, deputado Rafael Leitor, não está presente. Infelizmente, nosso local de trabalho, nosso local de debate, nosso local de apresentar soluções para os problemas e o líder do governo, que como ontem não tinha argumento para defender o governo, e aí de uma totalidade de 100% do assunto, ele faz um recorte de 5%, vem defender o governo de forma tacânia, como diz meu amigo deputado César Pires, vem defender o governo de forma tacânia, e não tem argumento necessário, foge o debate, tenta partir para a agressão. Eu esperava que o deputado Rafael Leitor estivesse presente, até porque eu vou citar o nome dele, que é o líder do governo. Na hora que eu não puder mais citar o líder do governo, debater com o líder do governo, então que o governador Flávio Dino me receba. Ou então vou para a porta do palácio, com a caixa de som, debater com o incompetente Flávio Dino, na porta do seu próprio palácio. Palácio dos Leões, que ele disse que os leões jamais iriam avançar contra a população. Os leões estão avançando contra os trabalhadores no Detran, estão avançando contra os trabalhadores do Estado do Maranhão, há sete anos. O governador que era do Diálogo, em 2014, e quem está falando isso é um deputado que pediu voto para Flávio Dino. Votou em Flávio Dino, sem pegar um litro de combustível, sem receber nada em troca. Eu, de livre e espontânea vontade, votei e pedi voto para Flávio Dino. Eu tinha um boner que eu viajei 23 municípios do Estado do Maranhão, com a flor de Flávio Dino, de Carlos Brandão, senador Roberto Rocha, Eduardo Campos, Marina. E nunca fui ao PCdoB, pedi uma nota de combustível. Pedi no Santinho. Votei de livre e espontânea vontade, por acreditar que seria a mudança. Mas eu não imaginava que seria a mudança para a pior. Aumentar a extrema pobreza e 1 milhão e 400 mil maranhenses. 1 milhão e 400 mil maranhenses vivendo na extrema pobreza. Com menos de 200 reais por mês. 74% dos maranhenses sobrevivendo com menos do salário mínimo. Mas ele disse que os leões jamais iriam avançar para a população. Mas veja o que acontece. A própria Secretaria de Direitos Humanos, que tem ligado a sua Secretaria a FUNAC, diz respeito aos servidores da FUNAC. Os servidores da FUNAC adoecendo, com depressão, pensando em cometer suicídio, porque lá fizeram a portaria da maldade, para prejudicar, atrapalhar o servidor. E a FUNAC é ligada à Secretaria de Direitos Humanos. Como pode? Que absurdo. Mas vamos falar, deputado Rafael Heitor, mesmo estando aqui, eu chamo a atenção da vossa excelência, para que vossa excelência possa vir defender o desgoverno Flávio Dino. O mesmo governador que não cumpre decisão judicial, é o governo que vossa excelência defende, e que veio falar ontem que a greve é ilegal, e que tem que cumprir decisão judicial. É uma vergonha, é uma vergonha, partir para cima do sindicato, Flávio Dino que foi advogado de sindicato, Flávio Dino que traiu a esquerda, Flávio Dino que tem traído a esquerda, que não recebe o sindicato, que não recebe a esquerda. E é assim que ele faz, barrando o sindicato, prejudicando o sindicato, colocando uma multa diária de 200 mil reais no sindicato. Cris e vergonha na cara, Flávio Dino. Cris e vergonha na cara, é esse o governador que representa a esquerda do Brasil? É esse o governador? E mais ainda, podendo usar força policial, força policial contra trabalhador, que está lutando, reivindicando pelos seus direitos? E a população precisa compreender. Você que está em casa, muito obrigado, meu amigo, meu amigo Braulio, muito obrigado. Você que está em casa, a população não está entendendo, eu vou explicar, os servidores públicos do DETRAN e todos os servidores públicos do Estado do Maranhão, não estão pedindo aumento, não é aumento, é recomposição salarial. ao longo dos últimos sete anos, o poder de compra do trabalhador, do servidor público do Estado do Maranhão, foi consumido, corroído, pela inflação. O servidor ganhava dois mil reais há sete anos, ele continua ganhando dois mil reais agora. e com um detalhe importante, senhor presidente, me consiga um ou dois minutos, só para concluir, por favor. Um minuto, presidente, um minuto por causa do tempo, deputado Elito. E esse poder de compra do trabalhador, foi corroído, e o governador Flávio Dino, mente, mente, mente que dá bom dia a jumento. Governador Flávio Dino, mente, mente que dá bom dia a jumento. Diz que não pode dar ajuste, não pode fazer a composição. Dezessete estados da federação, estão discutindo o ajuste com os servidores. dezessete, dezessete estados da federação, estão discutindo o ajuste com os servidores. Aí vem o deputado Rafael Leitora, subir à tribuna, dizer que tem um, uma lei federal, a lei complementar 173, ele até hoje, isso é um 37, é a lei complementar 173, que o Flávio Dino, se esconde atrás dela o tempo todo, para não nomear os aprovados em concurso, não fazer, todos os estados estão fazendo concurso. Mais um minuto, presidente. Mais um, mais um. Só mais um. O estado do Pará fazendo concurso, o estado do Ceará, o estado da Bahia, vários estados fazendo concurso. Flávio Dino teima em se esconder atrás da lei complementar 173. Mas esse é o mesmo governador que desacata as autoridades. É o mesmo governador que não respeita a justiça. E não acata a decisão judicial para cirurgia de crianças, tratamento de idosos, pessoas com deficiência. No próprio Detran, a justiça já determinou que ele pare com esses contratos irregulares, imundos, porcos, nojetos. E ninguém diz nada. Quando o trabalhador coloca a polícia, mas não tem polícia na rua, não tem polícia na periferia, não tem polícia no município. Mas, para olhar, cuidar, barrar, agrega os trabalhadores, tem polícia. Esse é o mesmo governo Flávio Dino. É o mesmo governador Flávio Dino que fala de decisão judicial pelo menos do seu líder, Rafael Leitor, é o mesmo que não cumpre a decisão judicial no Detran. Gente com opção no Detran, cabide de emprego no Detran, nepotismo no Detran, contrato irregular no Detran. Eu denunciei aqui, denunciei no Ministério Público, no Tribunal de Contas, e tenho feito o meu papel de legislador e fiscalizador do dinheiro público e das ações executivas. Governador Flávio Dino, respeite os servidores públicos do Maranhão. Só posso falar de 50 mil servidores públicos e estaduais, aposentados e pensionistas. Respeite a população do Maranhão, respeite os servidores públicos e respeite os grevistas do Detran. Cadê o diálogo? Flávio Dino tinha diálogo antes. Em 2018, para a eleição, o diálogo era um hotel de luxo. E cadê o diálogo? Não tem diálogo? É a máquina opressora? E eu tenho dito que no mundo atual, nos dias de hoje, o maior ogoz da sociedade moderna é o Estado. porque, ao assumir, muda a estratégia, muda o pensamento e muda a forma de agir. E começa a perseguir, atrapalhar, porque não tem política de Estado. É política de governo e, na piora hipótese, política de poder. Se manter no poder, continuar no poder e massacrar a população. que eu irei Audição. Obrigado.